Fala, galera! Tudo bem com vocês? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre a Gold Card TV. Então, será que ela realmente funciona? Vale a pena? Será que é bom? Quantos canais, filmes e séries você vai ter acesso? Será que realmente não tem mensalidade? Então, eu decidi gravar esse vídeo justamente para te explicar, para te contar toda a verdade sobre a Gold Card TV, tá? Então, fica ligadinho comigo até o final desse vídeo. Presta atenção aqui a todos os detalhes que eu vou te passar, que inclusive eu tenho um alerta bem importante para compartilhar com você. Bom, então, antes de mais nada, o acesso à Gold Card TV, o seu acesso, é feito somente através do site oficial da Gold Card TV, tá? Então, tomem muito cuidado com os sites falsos que você encontra por aí. Às vezes você até acaba se confundindo, achando que está no site oficial, acaba caindo num golpe, perdendo o seu dinheiro, tá? Então, fica bem alerta com isso para você ter certeza aí que você está no site oficial, tá bom? Para te ajudar com isso, eu vou deixar o link do site oficial da Gold Card TV aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, para aí sim você fazer a sua compra aí com total segurança, tá combinado? Então, é o seguinte, gente, é tudo muito simples, tá? Como que você vai fazer? Depois que você clicar nesse link aqui embaixo, você vai cair direto no site oficial, aí você vai efetuar a sua compra, preencher seus dados, fazer o pagamento, tudo certinho e aí depois de alguns minutinhos você vai receber um código no seu e-mail, tá? Então, a Gold Card TV não vai te enviar nada físico aí na sua casa, você não vai receber nenhum cartão, nenhum aparelho, nada do tipo. Você vai receber um código e vai receber aí também o passo a passo, como que você vai baixar, como que você vai fazer a instalação, tudo bem certinho, tá? Depois disso, depois da instalação feita, tudo bem certinho, você não tem que pagar mais nada, gente. Então, realmente, não tem nenhum tipo de mensalidade, nenhum tipo de pagamento para atualização, nada disso, tá? O único pagamento que é feito é quando você compra a Gold Card TV. Depois, realmente, não tem nenhum tipo de mensalidade, nenhum tipo de pagamento para atualização, tá bom? E aí, acesso feito, aí sim você vai ter acesso a mais de 3 mil canais, gente. Canal aberto, canal fechado, canal gringo, canal infantil, esporte, futebol, enfim, N canais, canais adultos. E aí você também consegue bloquear os canais adultos, por exemplo, para os seus filhos não terem acesso. Então, você tem essa autonomia, tá? E mais de 40 mil filmes e séries e tudo bem atualizado, tá? Então, pode ficar tranquilo que as séries e os filmes mais novos vão estar disponíveis para você lá na Gold Card TV. Outra coisa muito importante, gente, a qualidade da imagem é muito boa. Não é aquela imagem que fica travando, aquela imagem embaçada, chapiscada, nada disso, gente. É realmente uma qualidade, assim, excelente da imagem. Também não precisa se preocupar com isso. E questão de travar, né? Então, às vezes você está lá, domingão, sentada no seu sofá, assistindo o seu time do coração jogar. E na hora do melhor lance, vai lá e trava a sua TV. Aí trava, fica rodando, carregando, liga, desliga, atualiza. E já era, né? Perdeu o melhor lance, depois vai ter que assistir gravado, mas não é a mesma coisa do que ao vivo. Não tem a mesma emoção, né? Então, a Gold Card TV não tem isso, tá? Ela não trava. Você não vai perder aí os melhores momentos, tá bom? Então, isso é muito bom, acredita aí, para quem gosta de futebol, gosta de esportes, gosta de assistir coisas ao vivo, né? Então, isso é primordial. Então, a Gold Card TV não vai travar, não vai deixar você na mão com isso. Então, assim, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, realmente, só elogios para a Gold Card TV, tá? Então, inúmeros canais, séries, filmes, não tem mensalidade. Quer dizer, você fala, ah, é 30 reais no mês, mas depois você soma isso no ano e no tempo todo que você tem a TV, acaba saindo um precinho salgado. Então, não ter mensalidade, a qualidade ser boa, não travar. Então, assim, realmente são inúmeros benefícios que a Gold Card TV, aí até o momento, está trazendo para os seus usuários, tá bom? Então, é isso, pessoal. Lembrando que o link do site oficial para você comprar o seu acesso é esse que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, combinado? E eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, tirado todas as suas dúvidas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima!